Hoje é o dia do bombeiro brasileiro e para comemorar essa data tão especial, o Pelotão de Bombeiros, localizado aqui em Paracatu, está realizando um treinamento especial. Vamos falar agora com o Tenente Igor. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Eucária. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, dia 2 de julho, considerado o Dia Nacional do Bombeiro. Nós aqui do Pelotão de Bombeiros Militares de Paracatu, estamos realizando um torneio chamado Torneio 2 de Julho, em que nós reunimos toda a tropa aqui do Pelotão para fazer algumas competições de treinamento e estimular esse espírito de competição, de trabalho em equipe, de estar sempre treinando e buscando melhorar as nossas habilidades para o melhor atendimento da população. Nós nos sentimos muito honrados e lembramos dessa data como uma data que comemora aquilo que nós temos de melhor, que é salvar vidas. Então, é a comemoração da nossa missão, dos nossos valores, da hierarquia, disciplina e tudo aquilo que nos torna bombeiros militares. Isso é essencial para nós. É isso aí. Nós aproveitamos também para parabenizar todos os oficiais do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade. Esse presente que Paracatu ganhou, a gente é muito feliz aqui com a corporação, com esse pelotão do Corpo de Bombeiros aqui. Parabéns a todos vocês que realmente têm uma missão muito bonita e que deve ser valorizada e reconhecida sempre que é salvar vidas. Parabéns a todos.